Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior. Olá, amigos e internautas do BocNews. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque. E no ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos, uma iniciativa do Grupo Em Foque de Comunicação e do Semanário BocNews, nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o professor Guilherme Prado, que é candidato do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, candidato à Prefeitura Municipal de Santos. E no dia 15 de novembro teremos o primeiro turno das eleições, eleições que contam com 16 candidatos à Prefeitura de Santos, um recorde na história do município. Mas nós vamos iniciar essa entrevista, meu caro candidato Guilherme, muito obrigado pela sua presença desde já. E eu quero lhe fazer uma pergunta que tenho feito normalmente a todos os candidatos para nós iniciarmos essa entrevista. E é a seguinte, por que, candidato, o senhor quer ser prefeito de Santos? Obrigado pela sua presença. Olá, Chico. Obrigado pelo convite. Agradeço a todos aqui esse espaço democrático tão necessário. Talvez a gente não tenha os órgãos de imprensa da região apoiando o debate político. aqui é muito... Ficamos muito felizes de vocês estarem nesse processo. Eu sou o Guilherme, Chico. Sou o Guilherme um militante do PSOL, professor, mestre em Ciências Humanas e Sociais, um dos construtores aí da Economia Solidária na Baixada, com o Livius, um projeto de consumo consciente. Sou aí uma das expressões do PSOL aqui na cidade, mas que não um CPF, né? Um projeto coletivo que traz muitas bandeiras, que traz muitos anseios de outras Santos. Isso é um objetivo para a gente. E é por isso que a gente se candidata, né? O nosso projeto de o PSOL, um partido muito coerente, né? Com 10 deputados aguerridos, aliás, o único partido com paridade de gênero, 5 homens, 5 mulheres, sempre muito coerente, sempre do lado dos anseios da sociedade, né? A gente vem aqui para Santos para tentar não fazer a renovação da política, esse jargão que já está aí tão desgastado, mas para trazer a grande política novamente. E por quê? Porque Santos é uma cidade linda, uma cidade bela, mas que tem imensas contradições, né? Uma cidade que tem dois lados, cortado pela chaga da desigualdade, com uma área periférica que sempre está longe do centro do orçamento público, orçamento que não é pequeno, 3 bilhões de reais, a gente quer mudar isso. A gente quer mudar as negociações de gabinete que viram negociatas aqui, sempre por poucos grupos, a gente quer substituir isso pela democracia intensa, né? Um processo popular de participativo de gestão. É esse o projeto do PSOL, é essa a nossa missão nessas eleições. Guilherme, você é candidato do PSOL, portanto é um candidato de esquerda. E nesta eleição em Santos, nós temos, como disse antes, 16 candidatos no total, mas pelo menos 6 candidatos da chamada esquerda. Pergunta a você, Guilherme, não houve possibilidade de uma criação de uma frente, de uma unidade entre esses partidos, de modo que houvesse uma possibilidade maior do ponto de vista eleitoral? A pergunta é oportuna, porque o momento demanda em si uma aliança programática acima dos partidos da esquerda, mas com a população. Os direitos delas estão sendo destruídos, estamos num caos econômico, humanitário e ecológico jamais visto, um nível de desemprego gigantesco, a chamada Constituição Cidadã, que formou um tipo de sociedade, está sendo destruída e a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, dentro desse cenário, seria muito importante que os partidos de esquerda tivessem um programa alinhado. Mas, infelizmente, a coerência do pessoal, o projeto radical, não extremista, mas tocar na raiz, é difícil da gente conseguir uma aliança maior. E acho que também tem a questão da lei eleitoral hoje, que por não ter a coligação proporcional, você acaba necessitando de um majoritário para poder destacar suas candidaturas. Então, num processo de reforma política, onde você tem agora uma cláusula de barreira, que o pessoal venceu, a gente acha que foi um recado claro ali para o pessoal, quando se coloca nove deputados como cláusula de barreira, foi Eduardo Cunha na época. Aquilo foi um claro recado para o pessoal, a gente conseguiu vencer, mas, com hoje um país muito polarizado, que pende por um voto conservador, os partidos de esquerda têm sua preocupação da sua automanutenção, que é uma coisa necessária também. Precisamos de mais pluralidade, apesar de ter muitos partidos, programa falta. Então, o programa do pessoal, infelizmente, ainda difícil a gente conseguir ter uma coalizão maior. Mas, conversamos com o PT, não conseguimos chegar a nada mais profundo. Mas, vamos ter um pacto de combate ao que está acontecendo no país, contra o bolsonarismo e contra o secundarismo. O jornal Folha de São Paulo de hoje, Guilherme, pesquisa do Instituto Datafolha, a respeito da eleição em São Paulo, mostra um quadro interessante. Apresenta na liderança o candidato do deputado Celso Rossomano, do Republicano, como aliás acontece sempre nas eleições em São Paulo, o deputado Rossomano larga na frente. Em segundo lugar, aparece o prefeito, o candidato à reeleição Bruno Cobras, do PSDB, com mais ou menos 20% das intenções de voto. Mas, em terceiro, aparece o seu xará, o Guilherme Boulos, que é candidato à prefeitura de São Paulo, com 9%. Ou seja, ele vem mostrando um bom desempenho e com boas possibilidades de crescimento, sobretudo no eleitorado do PT, que é grande na cidade de São Paulo, como se sabe. Como é que você vê essa evolução na candidatura do Boulos em São Paulo? E que medida isso pode ser reproduzido em Santos, Guilherme? Acho que a gente vê com muita animação, porque o povo brasileiro só tem recebido uma notícia há muito tempo. Se a gente for ver, desde 2015 estamos em crise, já com os erros do PT, depois vem Michel Temer com o seu golpismo, com a ponte para o futuro, que, na verdade, era um grande retrocesso civilizacional, rasgar ou destruir da Constituição. Depois você tem o Bolsonaro, que coloca o país, ainda com reformas regressivas, numa crise maior ainda. Então, é aquilo. A política é também os interesses colocados dentro da sociedade. Então, em algum momento, a população vai encontrar outro tipo de política que represente seus anseios. E ela está vendo lá em São Paulo que o Guilherme, com a Luísa Herundina, que foi a maior prefeita de São Paulo, colocou, de fato, a periferia no orçamento e na batalha política, por lá está sendo uma grande novidade. As esquerdas estão se reinventando e é no pessoal que pode ser um grande polo aglutinador desse novo momento. Então, a gente vê com muita felicidade e com muito ânimo, porque acho que aqui também a gente pode ter um ponto de reversão também na política da cidade, onde muitos tentam se alinhar com o conservadorismo, com essa política que não vai mudar em nada. O povo brasileiro errou, infelizmente, nas urnas da última eleição. Te acha que agora vai ser um novo período? Pode ser aqui no pessoal com o Guilherme Ucreneta que pode se encontrar esses anseios aí de uma cidade da maioria, uma Baixada Santista mais solidária. Guilherme, eu vou agora chamar a nossa redação, a redação do Boc News, e chamar o companheiro Humberto Chalubi, que está lá na redação, para que ele formule uma pergunta a você, ao nosso candidato, o candidato do PSOL, convidado de hoje, Humberto, Guilherme Prato. Chalubi, por favor. Olá, Chico. Olá, Guilherme. Bem-vindo à entrevista que estamos promovendo para divulgar as ideias dos candidatos. e eu gostaria de fazer uma pergunta específica. A gente sempre sabe que o histórico, pelo menos a bandeira de defesa dos partidos de esquerda, inclusive o PSOL, é a questão da habitação. E aqui na cidade nós temos ainda uma dívida social muito grande com uma região ali da Zona Noroeste, que são famílias que ocupam palafitas, e não só na Zona Noroeste, também avança em São Vicente, em outras cidades da região. Essa é uma questão séria. E o ano que vem nós vamos viver num quadro de dificuldade econômica, principalmente em razão dos débitos, das dívidas que foram contraídas em razão da pandemia, e já pelo quadro recessivo que há alguns anos os municípios já vêm apresentando, com dificuldade de, às vezes, pagar até flor de pagamento. Dentro desse quadro, eu gostaria de perguntar ao candidato como é que ele vê o projeto de habitação para resgatar essas famílias, e onde ele poderia encontrar recursos para desenvolver projetos dessa natureza. Guilherme, xaluz, obrigado pela pergunta, muito obrigado também por estar me dando essa oportunidade de responder uma pergunta de tanta importância. Habitação, a gente primeiro tem que ter noção muito clara de que a gente vive a maior crise de todos os tempos, Então, a economia que existia antes se mostrou totalmente incapaz de responder aos anseios da população, ainda mais no contexto de crise. Então, esse modelo econômico e político que tem no Brasil foi incapaz de sobreviver à crise, por isso que a gente vê mais de 130 mil pessoas mortas e uma recessão profunda. Mas, na questão da habitação, ainda que a gente esteja em recessão e num momento econômico muito ruim, a gente precisa colocar em prática alguns instrumentos urbanísticos que nunca foram levados a cabo. O parcelamento, edificação e uso compulsório, o PELC, junto do IPTU progressivo, nos permite buscar os espaços ociosos da cidade e torná-los moradia. Isso é um processo que também não é fácil, mas que, com um processo longo e com participação política dos movimentos sociais, das pessoas que estão em áreas de risco, a gente consegue colocar a cabo e, principalmente, dando uso social para aquelas edificações que já existem. E aí vem a pergunta, por que não é feito isso? Você até fez essa pergunta para o Banha, né, o Chico? Por que não é feito? Porque a cidade é gerida com uma minoria. As decisões de gabinete, as negociatas é que acontecem aqui em Santos, com os mesmos grupos, as mesmas famílias e um punhado de construtoras. Então, por exemplo, quando você tem a ponta da praia, que teve entre 130 e 140 milhões ali de recursos levantados, porque o uso do solo foi mudado, o coeficiente de construção foi alterado para beneficiar um grupo econômico, para colocar imensas torres por ali, você, como prefeito, o que você faz? Você compensa o déficit habitacional. O que foi feito? O que foi feito foi um crime político, não foi discutido com ninguém esses 130 milhões. O Ministério Público entrou com ação e a gente quer entender até hoje por que 130 milhões foram reutilizados num lugar, de modo a valorizar mais ainda o empreendimento a ser construído. Então, é o uso da máquina pública para fins privados. Isso não pode acontecer agora com o planejamento urbano da maioria, da população, usando esses investimentos para acabar com o déficit habitacional. aí sim, as coisas podem, de fato, mudar. E aí a gente já tem experiências muito boas. O Minha Casa Minha Vida economizou muitos recursos na sua faixa entidades, que era feito com os movimentos sociais, com as cooperativas, com as pessoas que iam viver nessas edificações. Quando é feito com as construtoras, sem falar com as pessoas que vão morar, o que você faz no final? Um projeto super faturado, muito caro, uma edificação feia, que a pessoa simplesmente, muitas vezes, não quer morar ali. Então, tem que ser feito diferente. A gente pode, inclusive, economizar, pegando esses recursos, trabalhando junto com quem vai morar, junto com as cooperativas, junto com os movimentos de habitação. E esse valor que você fez referência na questão da ponta da praia, de 130 a 140 milhões, permitiria, pelos estudos, pelos levantamentos, a construção de mais ou menos 3 mil, 4 mil casas populares? É, com certeza. E aí a gente tem que trazer outra grande contradição de Santos, né? Isso não é só, pra gente, um crime, uma imoralidade da máquina pública que deveria defender os interesses da maioria. Isso também se torna ainda mais absurdo quando você teve, no começo do ano, chuvas torrenciais muito fortes, os ditos extremos climáticos, já que eles estão acontecendo, apesar do nosso presidente negar que o aquecimento global está acontecendo, cada vez mais esses extremos climáticos vão ser mais comuns e as pessoas que estão em áreas de risco, correm risco de vida. Morro do Tetel, Pacheco, a gente teve mortes. As pessoas continuam nesses lugares, o IPT já fez um relatório desde 2012 que a prefeitura já sabia. Com parte desse dinheiro que foi investido pela ponta da praia, a gente poderia eliminar boa parte desse déficit habitacional e salvar vidas, né? Que é o que é mais importante. Se a política não for para os pequenos, para os excluídos, ela não tem razão de ser. Guilherme, eu queria agora chamar o nosso quadro Fala Povo, onde cidadãos e munícipes se manifestam, enfim, e questionam os candidatos à prefeitura municipal de Santos. Podemos chamá-lo, Felipe? Fala Povo, agora? Então vamos agora entrar com o Fala Povo, onde cidadãos fazem perguntas e comentários, enfim, com relação aos nossos candidatos à prefeitura municipal de Santos. Vamos lá, Felipe. Eu espero que a pessoa que seja prefeito, que seja eleita pelo povo, ele pense mais no povo. Ele tem um bom senso de fazer um bom trabalho, principalmente para as pessoas carentes, saúde, como sempre, é a saúde, educação e segurança. Aliás, que a principal de todas é a saúde. Porque com essa pandemia que está por aí, tem muita pessoa que não tem nem condições de ter um prato de comida. Está muito difícil as pessoas. Desempregadas, famílias inteiras numa rua, povo almoçado indo para as drogas, é o que mais se vê. Por isso que eu digo, vai ter muito trabalho. E vai ter que ter um bom senso para fazer tudo isso. Eu penso assim. Espero que o próximo prefeito de Santos seja um homem honesto, sincero e íntegro com o seu povo eleitor. Mais nada. A única coisa que eu peço para ele, honestidade e transparência, que é a coisa que o povo brasileiro precisa. Veja, Guilherme, dois depoimentos muito interessantes. A senhora é fantástica. Rapidamente, ela faz uma análise completa. De conjuntura melhor que a nossa, muitas vezes. Maravilhosa essa senhora e o depoimento dela. E o rapaz, em seguida, pede aquilo que é básico. Você tem honestidade. Queria que você deixe um comentário para esses nossos dois munícipes. Essa percepção da realidade hoje, muito dura, muito complicada, uma crise que se aprofunda, que parece que a gente não vai sair, fica muito visível na pele de quem sofre. Então, a senhorinha falou uma coisa muito importante, nesse momento, que eu acho que vamos ver muita falsidade dentro dessa eleição, que é sobre o nosso sistema de saúde. Se a gente olhar para dentro do Congresso, os partidos desses 16 candidatos aqui foram poucos, pouquíssimos, que sempre defenderam a valorização do SUS e do sistema público de saúde. Agora, nessa eleição, eu acho muito difícil, Chico, alguém falar, alguém questionar o SUS. O SUS é o único motivo pelo qual a crise não foi pior, né? Se você for ver nos Estados Unidos, eles conseguiram passar, e muito, o nosso número de mortes, porque não tinha um sistema público de saúde de qualidade. Então, as pessoas só procuram aquele sistema quando já estão muito mal, com medo da conta do que vai fechar. E aí, a gente vê uma privatização desse sistema de saúde, no nível federal, já há muito tempo, um desmonte e um subfinanciamento. Então, PMDB, PSDB, PSL, os partidos que estão aqui hegemônicos na cidade e no governo federal, já há muito tempo desmontam o SUS. Mas, na cidade, o sonho do governo federal, que agora, com essa deforma administrativa, que é acabar com o funcionalismo público, e o sonho deles também de desvincular as receitas da União, porque o município tem que saber, só tem saúde e educação ainda, porque é obrigatório alguns impostos irem para lá. O sonho deles é destruir esses dois pontos. Agora, essa prefeitura aqui, se a gente acha que está diferente do governo federal, ela é muito parecida e até mais avançada. Por quê? Reforma administrativa já existe aqui. O nosso servidor público está destruído, com a sua carreira destruída, sem valorização, sem salário, e já no processo de terceirização, porque a gente tem isso que se chama OES, que deveria ser a organização social, a cooperativa, sem fim lucrativo, mas que, na verdade, pega os recursos da nossa saúde, já há números aí, o SintiSeb já aponta, cerca de 30% dos nossos recursos da saúde estão indo para mãos privadas. E aí a gente pode falar aí para a senhorinha, para o senhorzinho, melhorou esse modelo de gestão? Acho que foi em 2012 que o Paulo Alexandre Barbosa faz essa lei de terceirização da saúde pública e até hoje não teve resultado. Você fica 4, 5 horas esperando para ser atendido e com um profissional extremamente precarizado. Isso não pode acontecer, a gente vai mudar, inverter as prioridades e fazer um governo honesto. O pessoal, Chico, só para terminar aqui, o pessoal tem uma tradição muito bonita de ir para a praça com o caixotinho de madeira e fazer o balanço de seus mandatos para a população. Por que a gente nunca viu o prefeito e o vereador fazendo isso por aqui? Precisa ser assim. O governo não é ele. A observação daquele munícipe, que pede apenas honestidade. Transparência. Transparência. Então isso é fundamental, é o sentimento da população. É o que a gente espera das nossas lideranças e, sobretudo, dos nossos candidatos. Guilherme, eu queria aproveitar antes de passar novamente para o Chalume, de fazer uma pergunta, você falou em prioridades, foram em habitação, respondendo a pergunta do colega Humberto Chalume. Eu queria colocar você o seguinte, você é professor, é mestrando em ciências sociais. Eu deduzo que educação será prioridade do seu governo. Chico, educação é prioridade em qualquer governo. Como eu disse, se a gente tem algum nível de educação ainda nesse país, pública, universal, aliás, há de ser universal, porque isso ainda é um desafio, é porque temos impostos vinculados à saúde, dos quais os prefeitos, os vereadores desonestos não conseguem desvincular. Coisa que o governo federal tenta fazer há muito tempo, mas, como a gente já disse aqui, já, a todo vapor, já acontece na cidade. E acontece com esse governo, Paulo Alexandre Bagosa, que, inclusive, criou as OSC, que são organizações como as da saúde, ditas da sociedade civil, que grupos privados acabam se apossando dos recursos públicos. A gente, inclusive, para você ver como é triste a falta de honestidade, inclusive, uma associação que leva o nome do pai, do prefeito, o último interventor da ditadura aqui, virou um OSC e colocou pelo menos 300 mil se apossou do dinheiro público. Lógico, essas instituições fornecem serviço de creche, educação, mas isso não pode acontecer porque dinheiro público é o mais sagrado possível. Ele tem que ir para o funcionário público, para o servidor público, hoje, tão precarizado e herói dessa crise. Nossos professores continuam com a educação, nossos enfermeiros médicos do postinho de saúde continuam com a saúde, tratando e cuidando a nossa população. Educação vai ser um ponto central. E, Chico, para você ver como as coisas não andam bem por aqui, Santos não atingiu e deve em nenhum das duas áreas do ensino. Fundamental. Então, nem nos índices mínimos as metas estão sendo alcançadas. Isso já é um resultado dessa precarização do qual a gente vai sentar com os servidores, com os professores, para fazer um plano de carreira para todos eles e, de fato, ir para cima dessas organizações sociais, observar muito bem o que foi feito desses contratos para poder recuperar esse orçamento para os servidores. E educação, eu costumo dizer, viu, Guilherme, que educação não deve ser colocada como prioridade. Educação deve ser a razão de ser de todo e qualquer governo. Educação é fundamental para a saúde, enfim, para o crescimento da população, para tudo. Uma educação tem que ser obrigatoriamente a razão de ser de todo e qualquer governo. Claro, tem que ser uma Santos educadora. Sem dúvida. Eu queria agora chamar novamente o nosso companheiro Humberto Chalub para que formulasse mais uma pergunta ao candidato Guilherme Prado. Chalub, por favor. Guilherme, notadamente, se você se tornar prefeito de Santos, você não vai ter vida fácil nem no governo federal, que o pessoal faz uma posição ferrenha, e tampouco no governo do Estado. com o governador Doria, que também não é simpático aos ideais do PSOL. Como é que você pretende se relacionar com essas duas instâncias de governo, até porque nós temos aqui em Santos uma participação muito efetiva de ambos os governadores, no Porto, nos próprios estaduais que ainda funcionam aqui. como é que vai ser essa relação com essas duas instâncias de governo? É um desafio imenso, realmente, num momento histórico para o PSOL estar governando uma cidade, ou o que quer que seja, mas não é só o PSOL, não. Qualquer político, qualquer governante que governar para a população e para os interesses da maioria vai ter problema com Doria e Bolsonaro, que, aliás, não são só simpáticos ao PSOL, não, eles são simpáticos inclusive aos direitos mais fundamentais da população. A gente já falou um pouco do Bolsonaro aqui, mas o Doria quer destruir cerca de uma dezena de empresas públicas que não são todas elas deficitárias, pelo contrário, ele quer fazer um ataque para fazer caixa para os seus amigos, quer inclusive acabar com a Cátia, a Casa do Agricultor. São direitos muito básicos sendo fundamentados até o direito à alimentação, isso tem a ver com a nossa alimentação, afinal, a agricultura familiar é muito importante aqui para o Estado e para o país como um todo que a gente vê nessa crise dos alimentos. Mas, qual que é a grande saída? É fazer o que qualquer governante deveria fazer, chamar a população para o processo popular de aprofundamento da democracia. Então, a gente já tem dispositivos que nunca são aplicados para isso, né? O próprio Estatuto da Cidade prevê que o orçamento participativo seja aplicado na cidade. Então, a gente precisa democratizar o orçamento, trazer a periferia para o centro dela e trazer as pessoas para opinar, para debater e decidir. O que a gente vê aqui em Santos é, como eu já disse, as negociatas. Você teve, por exemplo, a questão da incineradora que a toque de caixa foi decidida, foi implantado e no dia seguinte se eu tinha uma obra no quebra-mar, é um lugar que, pela conta, já vai para 25 milhões de investimento em poucos anos. E a justiça barrou. E quem participou dessa decisão? Ninguém participou. Então, chamar a população para decidir para fazer aquilo que faz na eleição e depois é esquecida, é o que a gente vai fazer. Orçamento participativo e um processo de democracia intensa, não essa rebaixada que a gente vai fazer. Falando em orçamento, o orçamento de Santos é um bom orçamento. Você mesmo já fez referência ao valor do orçamento, que é muito bom. Só que 95%, de acordo com os estudos, levantamentos, balanças e tal, estão comprometidos com folha de pagamento e com o custeio da máquina. Sobrando, se tanto, se tanto, 5% apenas para investimento. Como governar diante de um cenário como esse? Acho que tem que ter criatividade, mas tem que ter coragem também. Claro que as contas parecem amarradas, parecem ter pouco espaço dentro do orçamento para manejar, que não é um orçamento pequeno não. 3 bilhões não é nada pequeno, mas a gente consegue sim, investigando, principalmente os contratos que essa prefeitura tem, abrir espaço no orçamento para fazer política pública de verdade. Por exemplo, vamos falar do vale alimentação dos servidores públicos. A empresa Verosheque, que administra ele, só ela leva 5 milhões bianuais da região para gerir um cartão. A gente não acha que tem que ter uma empresa com fins privados de lucro para gerir esse cartão. Qual que é o grande desafio? Manter a riqueza de Santos em Santos. A gente já vê cidades, por exemplo, como Maricá, como um banco comunitário municipal gerido junto da população e como OCIPE, como organização sem fins lucrativos, gerindo ele, que poderia gerir esse cartão. Ela criou, entre outros dispositivos, uma moeda social para ser gasta na cidade e uma renda básica municipal. a gente sabe que essa economia está afundando e só tem uma coisa possível nesse momento, uma revolução solidária que tem que acontecer em Santos, como o Boulos está falando por lá. A gente vai defender uma renda básica cidadã, por exemplo, aplicando esses 5 milhões que já liberaremos ao Verosheque, pegando os royalties do petróleo, por exemplo, que a prefeitura disse que usou para limpeza, vamos aplicar uma renda básica cidadã com moeda social para ser gasta na cidade. E Maricá prova que no meio da crise, com uma recessão tremenda do Rio de Janeiro, queda de 30% das receitas, sua receita aumentou em 15%. Então é preciso ter criatividade, é preciso ter valentia também, por exemplo, o contrato da terra com 150 milhões. a gente não consegue ter transparência nesse processo. Com as cooperativas, com uma coleta descentralizada, o contrato está acabando, a gente vai falar com as cooperativas, não com o monopólio do lixo, que domina o lixo em todas as cidades e nunca cumpriu o plano nacional dos rios sólidos, que na verdade demanda reutilizar, reciclar e reduzir consumo. Por exemplo, a nossa empresa de lixo ganha conforme coleta, então quanto mais se produz lixo, mais ela ganha. Então a gente tem muito lugar para trabalhar e liberando esse orçamento a gente consegue fazer a renda básica que vai ser coisa central no nosso governo para poder mudar a economia de Santos. E como lidar com as dívidas do município? As dívidas do município? Inclusive em razão até da obra da entrada da cidade em que o município contraiu um empréstimo junto ao governo federal. Pois é, uma obra que ela não resolve os problemas estruturais da cidade porque continua enchendo e foi muito cara e inclusive não deveria ser a gente que estaria pagando aquela obra gigantesca. Agora qual o problema das dívidas? A gente precisa primeiro apurar quais são elas. Em São Paulo o nosso vereador Toninho Vespoli ele já na época quando o Dora era prefeito ele conseguiu por exemplo levantar a dívida ativa. A gente já tentou várias vezes levantar a dívida ativa e não temos resposta apesar de Santos supostamente ser uma das mais transparentes. alega-se que precisa de sigilo ali. Se a gente for ver por exemplo em São Paulo quando o Toninho Vespoli levanta essas dívidas Chico eram 2 bilhões na época só que o Itaú devia para a prefeitura e o seu secretário da fazenda era ex-executivo do Itaú. Quem deve para Santos pode pagar ou não? Então a gente tem que levantar tudo isso não é verdade? É verdade. É um processo de conhecimento da máquina da situação econômica e financeira para que se verifique se a situação se o município está equilibrado economicamente como diz o prefeito ou se está endividado como a oposição sempre afirma. Guilherme eu quero chamar novamente o Salub o Salub está na redação ainda? Quero chamar o Salub para que ele faça mais uma pergunta para o candidato. Salub. A mensagem que foi deixada para aquela senhora da Vila Belmiro quando ela fala sobre saúde educação e segurança o que parece acho que depois desse período todo de retorno das atividades democráticas no país a gente já tem experiência suficiente para entender que algumas autarquias instituições públicas realmente funcionam e que outras realmente chegou à conclusão que o Estado cresceu de uma forma exagerada e que hoje o peso desse Estado ele representa muito e sufoca a capacidade de investimento dos municípios dos estados e da própria federação. Aqui em Santos nós temos um exemplo clássico de prejuízo contínuo que é o caso da manutenção da Prodesan e da Coab onde a cidade ela é principal acionista e que de certa forma são empresas que tinham uma finalidade e que ao longo do tempo já não tem mais a finalidade e hoje a prefeitura continua mantendo com recursos uma empresa que teoricamente já não cumpre o que deveria cumprir. Qual é a postura caso você seja eleito Guilherme o que você pretende adotar qual postura você pretende adotar em relação a essas duas empresas? Muito bem Guilherme. Bom ponto acho que a gente tem que primeiro discutir qual o papel dessas autarquias elas servem para uma finalidade se a gente for colocar por exemplo o Iprev o Iprev que tomou calote do prefeito agora ele serve para uma finalidade que não é caixa ser caixa do governo e sim ser garantir aposentadoria. Exatamente agora o que acontece no Brasil em qualquer lugar já há muito tempo é que as empresas públicas viram caixa dos governos então antes de fazer qualquer discussão a gente precisa entender qual foi o processo de endividamento dessas empresas porque são empresas que tem finalidade sim e que elas podem ser usadas inclusive no processo com muita com muita necessidade da gente por exemplo fazer uma reforma urbana profunda em Santos Prodesan pode participar desse processo e deve participar desse processo só que antes a gente precisa auditar todo esse processo que aconteceu com a Prodesan com a Coab para entender por que elas estão como estão e assim entra governo sai governo ninguém de fato demonstra o que aconteceu nesse processo inteiro e isso acontece em qualquer lugar o pessoal se propõe a mostrar isso? com certeza se você for ver lá no nosso projeto que ainda está parcial mas já tem 50 páginas lá no TSE vai estar lá processo de auditoria em todos os contratos porque aqui no Brasil Chico quem vai para a cadeia é preto e pobre e nas empresas também e nas empresas também por exemplo a gente tem que entender o processo do lixo o processo dos contratos de ônibus porque no Brasil os municípios são dominados por dois monopólios duas máfias que tem algumas famílias que dominam lixo e transporte transporte caro ruim em todo o Brasil e aqui em Santos não é diferente a gente precisa saber o que está acontecendo com esses contratos para saber em que noção a gente está a máquina pública para de fato discutir mas a gente não demoniza por si só as empresas públicas elas tem que de fato cuidar do que elas devem cuidar e não virar caixa de governo uma outra questão eu queria te colocar é o seguinte você é jovem tem 30 anos 30 30 anos de idade muito bem e portanto você deve ter já pensado em políticas públicas para a juventude especialmente a questão do emprego eu acho que hoje é o que mais preocupa o jovem somente o jovem que se forma num curso superior ou mesmo no ensino no ensino médio e não tem a oportunidade como é que você pretende lidar com isso? Chico, essencial no momento onde a crise se aprofunda e o que a gente conhecia como emprego formal com carteira assinada está acabando uma desregulamentação dos direitos trabalhistas que grande parte 90% dos partidos dos candidatos a prefeito de Santos participaram e prometeram que isso ia trazer emprego de volta a gente viu que não trouxe emprego de volta pelo contrário a gente caminha para outro tipo de sociedade que não foi aquela prevista pela nossa constituição cidadã fraterna solidária com emprego meio ambiente saúde educação isso não acontece e como a gente agora nesse momento histórico a gente reverte isso tudo a gente acredita que a economia solidária vai ser essencial para fazer outro tipo de gestão da economia que gere trabalho e renda e vai ser junto com os trabalhadores cooperativas associativismo e não a ideologia do empreendedorismo como se prega por aí um banco municipal solidário em Santos é essencial por quê? gerar crédito sem juros para os pequenos empreendedores para eles poderem fomentar suas iniciativas mas além disso para a gente formar o jovem principalmente a gente quer criar aqui um centro municipal de educação científica para a gente ir expandindo o ensino integral e para que os adolescentes as crianças e estudantes tenham aulas extracurriculares também na parte da tarde fora da sua jornada escolar o contraturno e que esse laboratório trabalhe também com o conceito de fab lab um laboratório de tecnologia comum não patenteada que a comunidade possa ir para resolver seus problemas esse fab lab já existe em várias cidades do Brasil esses dois centros trabalhando articulados vão ser essenciais para fazer outra Santos e ter um jovem mais capacitado e a gente fecha porque nenhuma política é mais autoritária de cima para baixo ela toda tem que ser transversal a gente fecha com a renda básica que a gente acha que vai conseguir chegar a 10% das pessoas com pelo menos 100 reais de renda básica no município de Santos desde que a família coloque os seus filhos nessas atividades extracurriculares para poder receber o benefício que vai ser gasto em moeda social dentro da cidade gerando mais receita e portanto podendo expandir cada vez mais esse benefício de renda básica é a questão basicamente do ensino profissionalizante ou seja você formar o jovem para que ele possa se desenvolver profissionalmente se desenvolver mas tem uma garantia que ele pode fazer a aula não tem que trabalhar sem dúvida isso é absolutamente fundamental o processo de educação como um todo é ambicioso mas a gente chega lá eu queria antes de passar para o seu aluno eu queria fazer mais uma questão Guilherme o que você e o teu programa estabelece de política para o funcionalismo quem sabe se a situação da prefeitura é uma situação difícil e evidentemente eu não sei se é possível repor as perdas perdas históricas do funcionalismo como é que você pretende lidar com essa questão especificamente do funcionário do município Chico a gente não pode ser leviano e achar que vai resolver tudo vai repor todas as perdas históricas todos os problemas a gente não vai consertar de uma forma simples até porque a realidade é de queda de receitas de uma recessão profunda do país do estado do município mas a gente vai ter que sentar de fato com os servidores e o nosso governo vai ser amigo de quem cuida da população nesse momento que a gente vive no coronavírus a população entende profundamente quem esteve do seu lado foi o servidor que está sendo demonizado pela reforma administrativa de Paulo Guedes de Bolsonaro mas é um servidor que sofreu um ataque do governo federal que colocou uma granada como ele disse o Paulo Guedes no bolso do servidor como vamos desarmá-la a gente vai ter que rever o pacto federativo a gente vai ter que criar uma frente de prefeitos aqui da Baixada Santista para poder postular com o governo federal uma saída mas de fato tem uma lei de responsabilidade fiscal que a gente vai encarar também mas isso vai ser feito com muita luta governo e um prefeito que não encare essas leis que foram feitas na verdade só para pagar dívida que ela é exploratória tanto do Estado quanto dos municípios essas leis de responsabilidade fiscal que elas tem que ser seguidas mas sem priorizar o social elas tem que ser reformadas inclusive como você diz com uma crise profunda o próprio pacto federativo que coloca um monte de serviços para o município realizar mas com poucas receitas fica muito difícil então mas é outro tipo de negociação não é contra o servidor é junto dele para a gente olhar as contas e conseguir uma saída que seja sustentável tanto para o município quanto para o servidor Salubi eu queria passar a bola para você na redação para mais uma indagação aqui ao Guilherme por favor Salubi Salubi está participativo participativo essa questão do funcionalismo eu queria retomar um pouco uma história do passado que aconteceu em Santos na época que o PT assumiu aqui em Santos era um partido de esquerda assim como é o pessoal houve muito estranhamento na época porque como localmente não existiam quadros assim na quantidade para ocupar todos os cargos o partido na época trouxe pessoas de fora daqui de Santos que encontraram uma certa resistência da cidade isso provocou na época assim uma uma certa grita de alguns setores que que foram preteridos em relação a profissionais que vieram de fora da cidade até depois se entendeu que aquilo fazia parte de uma de uma política partidária de ocupação de impor os seus ideais à época né eu gostaria de saber se Guilherme se você como é que você vai lidar com isso o pessoal aqui em Santos já possui quadros suficientes para que você possa compor o teu governo você estaria disposto a aproveitar profissionais da cidade de outros partidos como é que você vai agir nessa relação certo é é um desafio mesmo formar governo porque você precisa de gente capacitada né você precisa de pessoas que estão aptas a exercer a função pública que é o bem comum que é servir a pessoa que paga impostos o pessoal ainda é um partido em crescimento e ele tem um tamanho relativamente grande aqui na cidade de filiados de pessoas que constroem de fato partido mas a gente não pode só pensar em preencher a máquina pública com pessoas que são do partido claro que aquelas que são capacitadas elas vão estar com a gente mas acima de tudo o que falta nessa cidade é uma democracia intensa para poder decidir quem vai estar nas pastas essenciais então além de estar as pessoas capacitadas que são do pessoal vão ter profissionais da área em cada secretaria e preenchendo cada secretaria a gente tem que estar com as pessoas capacitadas que são do município para poder tocar um governo que vai ser da maioria mas acima de tudo o Chalube e Chico tem que ser uma pessoa comprometida com os nossos ideais política é luta de interesses a velha luta de classes que o velho barbudo falava não é? então o nosso candidatura é por uma Santos da maioria vai ter gente acima de tudo comprometida com uma Santos fraterna cooperativa diferente dessa das negociadas que tem sido aqui em Santos na esteira dessa discussão Guilherme eu queria saber de você o seguinte qual vai ser o papel da Eneida da Cury sua candidata vice-prefeita sua companheira de chapa Eneida que já foi candidata a prefeita de Santos em outras ocasiões qual será o papel da Eneida no eventual governo a Eneida vai ser essencial a gente não chama nem de vice a nossa co-prefeita ao que eu tenho de juventude a Eneida compensa com muita experiência muita luta que já fez durante a sua vida e a Eneida você sabe que ela negociou com banqueiro durante toda a sua vida lutando por direitos contra essa reforma trabalhista que destrói agora o Brasil a população tem que saber contra essa reforma previdenciária que vai fazer com que a gente nunca se aposente ela esteve lá então ela para fazer essa articulação principalmente com o funcionalismo público para a gente poder ter uma Santos que auxilie serviços públicos de qualidade junto com uma economia dinâmica em uma cidade que tenha uma boa sustentação financeira ela vai ser essencial sabe de letra já bateu muito a boca com um burguês lá dos bancos então ela sabe muito bem como negociar e colocar esse estágio no lugar mas é uma participação intensa certamente no lugar é co-prefeita não é vice não é verdade agora deixa eu aproveitar também e na esteira dessa discussão colocar o seguinte certamente em Santos caso você a sua candidatura de lanche enfim você vai ter um segundo clube e segundo clube não pressupõe alianças pressupõe composições unidade enfim só preferencialmente no quadro em Santos faria alianças com que com quais partidos visando um segundo clube chico a primeira aliança é com a população sem ser demagogo parece uma resposta pouco objetiva padrão mas é com a população por quê? mas isso pode se ver na história da coerência do pessoal a gente teve o Marcelo Freixo que já foi para o segundo turno do Rio de Janeiro e não abriu mão de nenhum de seus ideais e quem quisesse que o apoiasse dentro daquele projeto as alianças do pessoal vão ser programáticas como tem sido pequeno com assim um destino de grande a gente espera o pessoal lá com 10 deputados sempre teve a coerência do seu lado então nossas alianças não são nunca além das programáticas então não tem negociata não tem negociação de cargos precisamos de pessoa séria evidentemente tem pessoas sérias em outros partidos que podem vir a ajudar a gente num projeto então isso vai ser primeiramente honestidade e quem tem aliança programática que falta na política política inchada botam culpa no número dos partidos mas não é um modo de fazer política que não é programático no Brasil muito bem Salume vamos fazer mais uma pergunta Salume ao candidato vamos lá Guilherme eu queria retomar um tema que é muito relevante eu acho que é perceptível para todos nós aqui da cidade que é a questão dos moradores de rua então nós temos um perfil de moradores de rua que sazonalmente e a gente cada um deve aqui na sua esquina no seu bairro deve conhecer um grupo de moradores de rua e a gente tem visto que isso é um crescente e envolve não só a questão da social psicológica também mas também agora a gente percebe que a questão da droga somente o crack tem feito parte dessas do convívio dessas populações a gente tem nichos aqui que as pessoas às vezes fingem que não viram mas existe como é que você na tua administração pretende tratar esse tema Xalube a crise é sistêmica é a maior de todos os tempos e vão precisar de novas saídas para uma economia que não vai voltar não vai voltar a ser o que era e não pode voltar a ser o que era então dentro da cidade vamos ter que ter iniciativas para poder mitigar a pobreza e a desigualdade que essa economia criou só medidas excessivas ou também o governo federal tampouco o estadual ajudam e esses impactos são sentidos a cada esquina a cada rua que a gente entra e vê de fato pessoas em situação de rua mas não podemos de maneira alguma tratar isso como tema de segurança pública como a gente já está vendo talvez fruto desse neofascismo esse pensamento ultraconservador que aparece por aí higienista inclusive acabam tratando essas pessoas como caso de polícia pelo contrário aqui em Santos recentemente a gente está com uma ameaça de corte da assistência social na pasta inclusive a gente precisa investir nesse lugar cavando recursos dos lugares que a gente já falou revendo contratos e tirando tudo que é desnecessário do gasto público reativar a assistência social mas acima de tudo trabalhar a reinserção socioeconômica dessas pessoas uma coisa que a gente vai ter e vai trabalhar muito forte como eu já disse economia solidária vamos ter um centro de economia solidária que vai trabalhar com formação de associações cooperativas aqui em Santos e que vai inclusive fazer com que as empresas de Santos disputem as compras públicas da prefeitura não chega a 30% as licitações de compras públicas vencidas por empresas da Baixada e de Santos junto com o trabalho com assistência social conectado com a revitalização dos CAPs também da assistência psicológica e com o centro de economia solidária a gente vai reinserir essas pessoas para fazer um trabalho social efetivamente importante que vai ser por exemplo uma coleta mais humanizada de lixo mais descentralizada portanto muito mais barata mas que ao mesmo tempo distribua trabalho e renda a gente pode tornar muitas dessas pessoas agentes ecológicos que são muito necessários para o cumprimento da política nacional dos rios sólidos e de um mundo sustentável que a gente precisa porque o aquecimento global está aí somos uma cidade costeira que vai ser invadida pela água mais cedo ou mais tarde quer o presidente lunático que a gente tem queira ou não então tudo isso pode ser unido essa é uma questão basicamente de saúde pública e não de segurança tem que ser tratada dessa forma o problema é grave em Santos tem dimensões consideráveis basta andar pela cidade para perceber esse cenário que é um cenário triste e que requer grandes investimentos sobretudo na área da saúde eu acho que tem que ser tratado como um caso de saúde pública em primeiro lugar agora o Guilherme aproveitando essa colocação do Chalube a respeito desse gravíssimo problema eu queria colocar você assim nós estamos numa região metropolitana e políticas como essa não podem se limitar ao município de Santos nós somos uma ilha a nossa parte principal mas nós não estamos isolados do restante da nossa região evidente e tem que se pensar sempre em termos metropolitano essa é uma questão por exemplo que deveria ao meu ver ser vista de forma metropolitana porque não adianta a Santos resolver o problema e continuar com a mesma situação em São Vicente Guarujá Cubatão etc como é que você pretende conduzir as discussões metropolitanas aqui na nossa Baixada Santista Chico colocar os prefeitos para conversar prefeitos e prefeitas a gente espera que também haja mais mulheres do nosso lado claro na política é essencial várias discussões e várias pautas só podem ser resolvidas de fato se envolverem cada liderança de cada município então a questão por exemplo do transporte a gente tem a Santos que as pessoas passam não moram aqui e voltam para São Vicente para Cubatão visão metropolitana visão metropolitana a gente por exemplo tem uma agenda da BR Cidades que saiu agora com muitas pessoas muito profissionais capacitados colocaram uma agenda de mobilidade urbana que é essencial precisamos ter outro tipo de mobilidade urbana que exige conexão entre os municípios agora para se tratar isso de uma forma séria a gente tem que claro se colocar como estadista o pessoal é uma sigla importantíssima coerente mas quando a gente está enquanto prefeito o cargo mais importante a gente precisa buscar essas alianças e a Baixada Santista carece de muitos problemas comuns a educação como você falou também é uma delas a desigualdade então Santos não pode não deixar de dialogar com Cubatão com Mongaguá com Taem com Peruíbe inclusive ainda que seja limitada essas políticas públicas que a gente colocou aqui que podem ajudar com a desigualdade e com a pobreza elas podem virar modelo e também inspiração para outras cidades a gente precisa ter um fórum onde a gente discuta políticas públicas e coloca em prática O Condesby na sua avaliação funciona? O Condesby e a Agen a agência metropolitana que é o braço executivo do Condesby? Eu acredito que o Condesby e a Agen tem agendas importantes que muitas vezes elas tem que ser aplicadas mas me parece que falta participação e os anseios da população diante dos interesses privados que muitas vezes acontecem nessas instituições eu prefiro ficar com a agenda que está vindo da população agora do BR Cidades que faz uma agenda de mobilidade urbana muito séria acho que a gente tem que falar assim por exemplo na questão da mobilidade urbana já que a gente está em desigualdade profunda tem que falar em passe livre para os desempregados por exemplo e isso a gente tem que se debruçar para colocar como financiar e como ter uma tarifa que possa ser subsidiada pelos municípios para isso acontecer a gente precisa de um transporte aquaviário também descentralizado porque é muito difícil a gente sem verba federal fazer qualquer passagem para o Guarujá aproveitar as condições naturais da própria região o potencial claro porque todas essas grandes obras você sabe além de elas serem caríssimas elas tiram pessoas das suas casas elas ampliam o déficit habitacional inclusive inflacionam e encarecem o aluguel da cidade que já está caro bastante não sei se você sente os preços e as questões metropolitanas elas acabam se impondo ou seja no ponto de vista de saneamento básico mobilidade urbana como você disse outra agenda importante então são questões que tem que ser vistas de uma maneira global porque poucos Santos conseguir avançar nessa área e São Vicente não já que as cidades são limites é um problema grave tem que ser tratado com absoluta prioridade eu acho Chico a questão do saneamento ela é essencial para a população ficar de olho e o Assabesp ela é uma uma empresa predominantemente pública mas ela já é semi privatizada certo porque é bom que o cidadão saiba aí a nossa tarifa que a gente paga ela em boa parte remunera acionistas que são investidores da empresa que não tem compromisso nenhum com a população com aquele serviço público e ganha muito dinheiro com o nosso imposto teve ano aí que ela distribuiu para acionista 300 milhões que poderia estar sendo investido no saneamento básico saneamento básico que é transversal não existe cidade que resolve o seu saneamento básico sem dialogar com a outra então a gente tem uma agenda aí e excusa um ataque aos direitos mais fundamentais da população que é o saneamento básico colocada pelo governo federal é bom cada cidadão cobrar um posicionamento do seu prefeiturado sobre o novo marco do saneamento básico que permite a privatização dele não existe saneamento básico que não seja transversal que não dialoga com as cidades mais pobres inclusive com a periferia Santos tem já uma imensidão de pessoas em balafitas que já não tem saneamento básico como que a gente vai trabalhar com saneamento privatizado porque vai ser a menina dos olhos porque os municípios mais pobres são aqueles que a iniciativa privada não vai ter interesse de investir justamente onde a Sabesp mais precisa atuar e a Sabesp onde é mais lucrativo é justamente nos lugares mais edificados como Santos muito prédio o que é muito mais rentável então aqui vai ser um ataque um filé para a iniciativa privada lucrar em cima dos nossos direitos ecológicos e de saúde mais elementares como saneamento Guilherme nós já estamos aproximando do final do programa eu queria reservar esse nozinho para mais uma pergunta do nosso companheiro Humberto Chalub direto lá da redação Chalub já estamos chegando mas vamos lá mais uma pergunta por favor pergunta acho que eu acho relevante porque toda vez que se fala nas vocações da nossa cidade de Santos se fala no porto que são evidentes e também se fala no turismo porém o turismo acho que as políticas que são direcionadas do município para o turismo até hoje foram fragmentadas e a gente tem um exemplo do centro e várias iniciativas foram feitas no centro e agora agravado pela pandemia a gente fica triste de passar pelo centro e ver o estado em que o centro se encontra e todo o potencial histórico cultural se podia estar aproveitando disso se existe algum planejamento algum projeto um plano que o candidato Guilherme vá adotar caso ele se transforme em prefeito da cidade é essencial a pauta do turismo mas principalmente aquele turismo que deixa recursos na cidade e que movimente economicamente a população o centro tem um potencial tremendo a gente tem a Unisantos por exemplo que forma tanto aluno capacitado com ótimos professores em história por exemplo e a gente ainda não tem nenhuma organização coletiva desses alunos para poder apresentar o nosso centro que é histórico que tem muita história que tem muita coisa para ser vista e que ainda a gente não tem política pública para isso dentro desse centro de economia solidária que a gente quer fazer a gente quer formar também uma base muito grande de turismo de base comunitária para que as pessoas da cidade não as grandes empresas que muitas vezes vêm para cá não são nem daqui trazem os turistas vão embora e pouca coisa fica por aqui isso a gente não quer a gente quer um turismo de base comunitária que no centro dá para a gente fazer mas eu vou puxar para outro lugar também que a gente não debate que tem que ser debatido com muita seriedade lugar muito empobrecido justamente nesse momento de crise que é a área continental de Santos tem muito candidato por aí querendo levar o problema criado na cidade por exemplo de moradia para ser resolvido na área continental seu Mendes não vai lucrar por lá não nem as consultoras de sempre lá a gente tem que trabalhar o turismo de base comunitária agrofloresta produção de alimentos e a economia solidária junto com as pessoas que moram e trabalham por lá então outro tipo de turismo também pode ser feito que possa ser comunitário e movimentar a cidade e seu cidadão Guilherme já estamos quase no encerramento e eu queria saber de você o seguinte estamos a 50 dias da eleição no primeiro turno como é que você está conduzindo e vai conduzir a sua campanha nesses 50 dias nessa reta final imagino que seja uma campanha sem recursos uma campanha sem recursos vai ter por causa das distorções do sistema político a gente vai ter algum recurso a mais o fundo o fundo o fundo público que é necessário não precisa ser tão alto mas ele pode ser mais democrático eleição justa não existe sem fundo público porque nós os partidos pequenos coerentes com a maioria que não aceita recursos privados precisam disputar mas vai ser um começo que já é quase fim 45 dias de eleição vai ser uma correria danada eu estou com a minha vozinha doente também vai ser difícil do ponto de vista pessoal mas para o pessoal é mais um processo é mais um processo as eleições são essenciais porque junto da prefeitura da câmara de vereadores a gente acelera a transformação na base da sociedade coisa que é muito necessária mas também é um momento de militância de debater a cidade debater os problemas debater os nossos objetivos debater o mundo que precisa ser criado porque a gente tem pouco tempo Chico a gente tem pouco tempo para transformar a sociedade é rede social é rede social é isso vamos com essa população e andar muito dentro do possível verdade com o seu álcool gel com a sua máscara conversar com as pessoas isso aí que a democracia não se faça só no dia da eleição que a gente seja eleito e continue esse processo de debate intenso democracia intensa com todos se protegendo por conta da pandemia evidentemente mas sem deixar de participar desse processo que é fundamental que é importantíssimo para a democracia em todo o país Guilherme nós temos muito mais a conversar mas você sabe nós temos reações pelo tempo e eu queria estamos chegando ao final e eu queria reservar aí 30 segundos um minuto para as suas considerações finais registrando desde já em nome do grupo em foco de comunicação os nossos agradecimentos a você boa sorte muito obrigado para vocês pelo espaço espaço democrático espaço essencial chamem todas as pessoas possíveis para debater a cidade isso é muito importante a gente vai pedir para aqueles 46% indecisos aqui de Santos que não releguem não que não sejam novamente não deixem que escolham por eles vá para as urnas vá para as urnas com esperança não vote com indignação vote programático veja o programa do pessoal que não tem dúvida que você vai ser convencido são tempos difíceis tempos que só povo organizado podem virar para a gente ter um Brasil fraterno de novo e também uma Santos da maioria como a gente está chamando muito bem este foi Guilherme Prado candidato a prefeito de Santos pelo PSOL partido socialismo e liberdade que concedeu essa entrevista aqui para o Boc News para os amigos internautas oferecendo as suas propostas e esclarecimentos chegamos ao final de mais esta edição agradeço muito a atenção o carinho a audiência dos nossos amigos internautas e até a próxima edição até a próxima entrevista muito obrigado e até lá você acompanhou Jornal Infoque apresentação do jornalista Francisco Lascaba Jornal Jornal Astro Jornal Infoque Jornal Infoque Jornal Infoque